E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje eu quero apresentar a vocês o jogo Luna The Shadow Dust. Luna é um jogo de point and click com quebra-cabeças, no qual a gente controla dois personagens, um menino chamado Luna e um bichinho parecido com um cachorro. O jogo se passa numa torre, cada andar dessa torre tem um quebra-cabeça para ser resolvido, funciona no estilo escape room, você resolve o quebra-cabeça para abrir a porta e vai para o próximo andar. Esse jogo foi feito por uma equipe de quatro pessoas, ele é tudo desenhado à mão, ele tem uma arte belíssima. Para resolver esses quebra-cabeças a gente tem algumas pistas visuais na tela, alguns desses quebra-cabeças tem um nível de complexidade um pouco mais alto, outros são bem ridículos. Uma curiosidade desse jogo é que ele não tem qualquer diálogo, tudo foi feito com base em sons e em música e são com esses recursos que o jogo consegue passar para o jogador o que os personagens estão sentindo, o que está acontecendo no momento. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Esse puzzle aqui mesmo, por exemplo, foi muito simples. Era só ficar parado olhando para as gravuras na parede. O que é isso? Já nessa sala, o que a gente tem aqui? Temos aqui esse coelho com uma orbe, uma esfera, um relógio, fogão, um gato, um interruptor e a porta que está trancada. Temos também essa lamparina. Quando a gente apaga a lamparina, a gente tem aqui como uma pista as cores. Não sei se vocês perceberam, tem cores aqui nessas esferas. Vamos tentar deixar as esferas com essas cores. Azul, amarelo e vermelho. Vamos lá, então. Azul aqui. Azul. E vamos deixar a cor vermelha aqui. Assim? Não. Só se for ao contrário. Vamos ver. Ah, tem mais um tom de azul. Então, vou deixar aqui com uma cor vermelha. E aqui eu vou deixar com um azul. O amarelo está aqui no meio, no relógio. Azul, então. Ah, é isso mesmo. Abriu a porta, podemos ir para o próximo andar da torre. O que nós temos aqui? Dá para clicar em alguma coisa? Não. Apenas a porta. Mas aqui na porta a gente já consegue perceber que tem fases da lua. Pois aqui temos lua cheia. Essa aqui é a lua nova. Essa aqui é a lua... Meia lua, né? Está no meio. E aqui é a lua... Um quarto crescente. Aquela da lua crescendo aqui, não é uma minguante. Então, o que está indicando primeiro? Aqui é uma lua cheia. Então, a lua cheia é para cá. Lembrando que isso aqui é aleatório, pessoal. Pode mudar para cada vez que você joga. Então, não adianta você usar como referência o que eu estou jogando aqui, porque não será o mesmo trajeto. Para cada pessoa vai ficar uma fase diferente. Então, você tem que saber mesmo como é que resolve o enigma. Agora, a gente tem aqui a lua nova. Lua nova. Para cá. Olha o coelho indicando com o dedo para lá. A próxima é a cheia. A cheia está aqui. Não, é essa aqui. Meia lua. Para cá. Não. Eu pensando que era aqui e essa aqui. Essa aqui é um quarto. Está certo. Essa é um quarto e a um quarto é para cá. Mas, de qualquer forma, as duas apontaram para lá. Se eu erro, volto para o início do quebra-cabeça. E deu certo. E vamos embora. Então, quem apareceu aqui na história? O cachorrinho. O cachorrinho. O cachorrinho. Tem olho de gato. Rabo de gato. Então, vou parar de chamar de cachorro. Barra de espaço serve para trocar de personagem. Ou você pode clicar no personagem. ou clicando aqui em cima. Agora, com os dois que você tem que escapar. Não é só com um. Escapar, prosseguir, prosseguir com a torre. Bom, como é que funciona aqui? A gente tem que chegar com os dois personagens aqui nessa porta. Eu vou resolver mais alguns enigmas. Eu vou resolver mais alguns enigmas para vocês, mas não são todos. Eu não vou fazer um walkthrough. Só estou apresentando o jogo a vocês. Só estou apresentando o jogo a vocês. Então, eu só vou fazer mais alguns e deixo por conta de vocês quando vocês tiverem o jogo. Como esses puzzles iniciais são mais simples, são eles que eu vou deixar resolvido aqui. E os mais complexos vocês se virem para aprender como é que funciona. Solta, menino, daí. Suave a escada, cachorro. Sobe aqui, menino. Sobe aqui também. Entra. E entra. Entra. Um novo quebra-cabeça. O que a gente tem aqui de baum? A gente tem essa roldana. Temos essa que não está acontecendo nada. Cachorro sobe aqui, sobe nas frutas e sobe para cá. Menino, desgruda daí. Desgruda daí, diabo. Aê. Vamos colocar essas maçãs aqui debaixo desta máquina. Não deu em nada. Vamos girar aqui para alterar. Ótimo. Liga a máquina. Liga a máquina. Pela fumaça, dá a impressão de que entrou pressão na máquina, né? Se a gente apertar novamente, o que acontece? Nada. Vamos trocar então o cano, a tubulação. E apertar novamente. A máquina sugou algumas frutas. Está processando. Virou um suco para cá, né? Provavelmente é uma máquina de fazer suco de maçã. O ratinho já estava ligeiro, né? Saiu de perto. Jogou uns destroços aqui no resto da maçã. No container. Vamos fazer de novo esse processo. Só que tem que trocar primeiro. Colocar pressão na máquina. Troca novamente. Deixa fazendo isso aí. Vamos trocar para o cachorro. E o cachorro pula aqui em cima. Troca para o menino. O menino inverte a tubulação. E o cachorro pula para cá. E conseguimos entrar pela janela. E aí, cachorro aqui. Pula, cachorro. É, caiu. Aqui o ratinho. Olha aqui, ó. Por que não abri a porta? Ah, tinha tábuas de madeira. Certo. Vamos trocar para o menino. O menino consegue passar? Opa. Agora sim. Ela sobe a escada. E entra na porta. Cachorro. Você também. Será que vai sozinho? Não. Tem que clicar aqui antes. E é isso aí, pessoal. Esse foi o jogo Luna and the Shadow Dust. Como eu disse, eu não vou resolver todos os puzzles. Foi apenas para apresentar o jogo a vocês. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.